E ainda nesta semana está programado mais um protesto de interesse nacional. No dia 8 de julho, na próxima sexta-feira, os metalúrgicos do ABC realizam um ato contra a transferência de setores da indústria automobilística brasileira para outros países. E sexta-feira são os metalúrgicos que vão para a Via Anchieta denunciar que os empregos de qualidade da indústria automobilística estão indo para a China, está indo para a Índia, está indo para a Polônia, porque nós estamos comprando muito produto importado de lá. E são televisão, é máquina, é automóvel, então é emprego que poderia ser gerado no país. Então essa manifestação tem essa importância. Bom, é muito importante, então, em 48 horas, dois atos importantíssimos. A CUT hoje, como geral, educação, reforma agrária, campanhas salariais, terceirização dos bancários, etc. E agora, sexta-feira, aqui no ABC, na Anchieta, a questão industrial. Ou seja, o Brasil tem de fortalecer a sua indústria e, para isso, não pode deixar produtos chineses irem tomando espaço. Agora começam a chegar os primeiros automóveis chineses. E, para enfrentar isso, é preciso de ter uma nova política de juros, políticas de inovação industrial e, sobretudo, o que o Sérgio Nobre chamou de valorização pela educação e requalificação permanente da força de trabalho para empregos de qualidade cada vez superior.